Agora preste atenção, hein? Todo ano, né? Acontece a mesma coisa. Enquanto as festas de final de ano rolavam soltas, bandidos deitaram, enrolaram em uma escola no bairro Santo Antônio, na região sul de Belo Horizonte. Confira comigo. A suspeita é de que vândalos tenham pulado o muro da escola, que é muito baixo, e arrancado o relógio de luz. Resultado, a escola estava sem energia elétrica e nem as câmeras de segurança registraram imagens dos invasores. Eles arrancaram toda a fiação elétrica e aqui pra dentro há uma sequência de pontos que estão completamente destruídos. Olha só, aqui a gente pode ver que eles quebraram essa janela, arrebentaram aqui a grade pra ter acesso ao local onde fica o Xerox. E olha só, aqui à frente tem uma outra salinha de onde eles levaram outros objetos, como, por exemplo, ventiladores. Lá em cima, eles também fizeram muitos estragos. Vem comigo. Olha, os invasores roubaram as torneiras desse bebedouro e entraram em pelo menos quatro salas de aula. Dentro delas, eles fizeram um estrago. Ali, olha, o espaço tá vazio. Era onde ficava uma das televisões que foi levada daqui. Também o DVD e levaram ainda ventiladores. A atual diretora conseguiu crescer essa escola de uma forma inacreditável e com tanta coisa que ela conseguiu adquirir. E hoje a escola se encontra nessa situação. É lamentável. Até então foi levado ventiladores, DVDs, computadores, fora as televisões também. Então, os meninos vão começar o ano escolar sem iluminação, porque também roubaram o cabo escolar da escola toda. A escola, infelizmente, se encontra hoje sem iluminação. De acordo com a comunidade escolar, foram três invasões em dias seguidos. No dia 24, novamente no dia 26 e depois no dia 1º. O Polícia Militar já atua com essa informação das escolas, né? E tem um sistema de inteligência, a nossa inteligência está trabalhando, levantando as informações aí, para que nós possamos chegar aos autores.